O céu imensa graça ao mundo se mostrou De Cristo amor precioso que salva o pecador Oh quão feliz eu sou por este dom sem par De Cristo amor precioso que salva o pecador Livrou-nos do pecado, bendita salvação Oh doce esperança da eterna redenção Oh quão feliz eu sou por este dom sem par Oh doce esperança da eterna redenção O sangue derramado Por Cristo sobre a cruz Nos limpa do pecado E traz-nos paz e luz Oh quão feliz eu sou por este dom sem par O sangue do cordeiro Que traz-nos paz e luz O sangue do pecado, bendita salvação O sangue do pecado, bendita salvação O sangue do pecado, bendita salvação O sangue do pecado, bendita salvação